Se você for medir a sua cintura e constatar que o valor está próximo de um metro padrão, cuide-se, você está precisando de um regime. Mas o que é metro padrão? De onde surgiu esse padrão de medida? Por volta de 1790, final do século XVIII, dois astrônomos franceses resolveram achar uma medida de comprimento que pudesse ser usada no mundo inteiro. Utilizando a Terra como referência, mediram a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador. Dividiram, então, essa distância em 10 milhões de partes. E cada parte representou um metro. Um metro era, então, definido como a décima milionésima parte da distância que vai do Equador ao Polo. Para que o padrão pudesse ser reproduzido, foi usada uma barra de platina irídio e dois traços nela representavam exatamente um metro. Esse padrão se espalhou pelo mundo. Essa barra ainda encontra-se guardada, com todos os cuidados, dentro de uma campânula de vidro, protegida do desgaste e da corrosão, em Paris, sede do Sistema Internacional de Unidades. Modernamente, uma nova maneira de se definir um metro foi feita, usando-se a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Em seguida, alguém pensou, quanto tempo a luz demora para percorrer esse um metro? Feito este cálculo, chegou-se ao valor de um segundo dividido em 299.792.458 partes. Dessa forma, chegou-se à nova definição. Um metro é a distância percorrida pela luz em 1 sobre 299.792.458 partes de um segundo. Antes, era a medida do meridiano da Terra, e que exigia um padrão concreto para ser reproduzido. Hoje, usa-se a velocidade da luz, que permite reproduzir o padrão em qualquer parte do planeta. Mediu? Quanto precisa de regime? I said I have to get you with a fine-tube.